O governo brasileiro, o governo do presidente Lula, está reagindo às ações que estão sendo feitas na Venezuela. E o Partido dos Trabalhadores assina a carta, coadunando-se com medidas de um governo que muito claramente é ditatorial. De um governo que muito claramente é ditatorial. E que não pode, portanto, ser interpretado por nós como um governo legítimo. Até mesmo porque nós do campo democrático reprovamos o 8 de janeiro no Brasil.